De um lado, o maciço da Pedra Branca, do outro, o Rio Grande. Cerca de 1.200 moradores deste condomínio, em Jacarepaguá, vivem em meio à Mata Atlântica. Preocupados em preservar o ecossistema local, eles criaram um centro de meio ambiente. A ideia surgiu há seis anos e a primeira medida foi montar uma composteira. O local conta ainda com um minhocário, que chega a produzir 400 quilos de humus por ano. Todo o adubo produzido é usado na revitalização de jardins e áreas comuns do condomínio. Da mesma maneira que estas mudas, a maioria é resto de podas dos jardins das casas. O destino delas seria o lixo. Os moradores participam de palestras ambientais e atividades ecológicas. E uma horta orgânica abastece o restaurante do próprio condomínio. A única maneira que nós realmente vamos mudar a sociedade para uma sociedade melhor, mais preocupada com os outros, não só com seus benefícios imediatos, e deixar um legado melhor para as gerações que vierem ocupar esse planeta. Obrigado. 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 Obrigado.